Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like, hein? Até dia após derrota do Vasco da Gama, nós estamos juntos por aqui, nas vitórias, nos empates e nas derrotas. A gente tá triste, sim, mas não entra nessa da mídia que o Vasco não se encontrou, que o Vasco jogou muito mal, que o Vasco é aquilo, que o... não. Vamos relativizar, o estado do gramado, péssimo, para os dois, sim, mas o Grêmio tá mais acostumado com esse tipo de piso, vamos falar sobre isso, o Paiva Técnico do Vasco vai falar sobre esse tema também. O Vasco perdeu três jogadores pro jogo diante do Bragantino, mas antes tem a Copa do Brasil, o Vasco tem um problema crônico na zaga, o Pedrinho precisa resolver nessa janela. E o quadro Prorrogação, que encerra esse vídeo, vou trazer o caso de uma denúncia de assédio dentro da natação brasileira aqui em Paris. Deixa eu só rodar a vinheta, o tempo que você tem de se inscrever no canal. Tá inscrito no canal, né? Bom demais. Não percam o sorteio, vire membro e concorra a um kit. Dentre os itens, a camisa de 1998, camisa do centenário, camisa que o Vasco conquistou a Libertadores da América. É um oferecimento da loja gigante da colina, fica no centro do Rio. Embaixo aqui tem a descrição. Aliás, na descrição tem o link da loja, mas você vai receber no conforto da sua casa. Bom, o jogo de ontem diante do Grêmio, péssimo gramado por conta das fortes chuvas. O gramado em Chapecó não é de todo ruim, mas por conta da chuva ficou daquele jeito. E aí, o time do Vasco é um time leve, o Felipe Coutinho não conseguiu jogar. Quinze passes, ele errou oito. Por que ele errou? Ele não tem qualidade técnica? Claro que tem. O gramado não ajudou. Não era um local para o Felipe Coutinho jogar. Então, ele não deveria ter jogado? Muito difícil, né? Você treinar com o Coutinho de titular e aí, na hora do jogo, você vai tirar o Felipe Coutinho? É uma decisão muito difícil. O Paiva manteve o Coutinho, mas claramente, esse estado do gramado não é para o Felipe Coutinho. No segundo tempo, entrou o Paie. Também não é gramado para o Paie, mas ele teve dois desarmes. O que mostra que Paie e Coutinho podem, sim, jogar juntos. Você já ouviu o Paiva, fazendo um rápido resumo do que foi o Vasco ontem? Boa noite. Jogo muito atípico, né? Saiu demais do que a gente achou que pudesse controlar o jogo, né? A chuva, o estado do campo, nos atrapalhou demais de tentar jogar, né? Então, a gente sabia que era um jogo de disputa, né? De muita disputa, jogo de segunda bola, jogo que qualquer escorregão no meio ali gerava uma transição perigosa. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Numa cobrança de lateral, a gente tomou uma transição, tomou o gol. A gente sabia que o jogo ia ser condicionado muito em bola parada também. Eu acho que a gente teve algumas chances ali na bola parada, que a gente não conseguiu concluir em gol. E é um jogo que sai muito do contexto normal, né? De novo, um jogo de muita briga, muita luta, muita segunda bola, mas a gente não conseguiu fazer o gol. O Vasco perde três jogadores, dois muito importantes, para o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro, no sábado, diante do Bragantino. Matheus Carvalho e Paulo Henrique, por conta de terceiro cartão amarelo. O David também está fora, pelo mesmo motivo. Aliás, o árbitro ontem aplicou Matheus Carvalho, cartão amarelo nele, com menos de um minuto, né? Pendurou ele a partida inteira. O jogo de sábado contra o Bragantino é muito importante, porque o Vasco é o décimo primeiro e o Bragantino é o décimo. Uma vitória vai fazer com que o Vasco inverta com o Bragantino o posicionamento na tabela de classificação. Mas quarta-feira tem jogo lá no Estádio Antônio Assiore, do Atlético Goianiense, pela Copa do Brasil. O Vasco já venceu lá, pelo Campeonato Brasileiro, e precisa vencer agora pela Copa do Brasil. Há um problema seríssimo na zaga do Vasco. Muitos jogos, os adversários chegam com facilidade e finalizam dentro da área do Vasco. O Vasco precisa resolver esse problema na atual janela, de maneira urgente. O Vasco está demorando muito para resolver essa questão. O Vasco está dando mole nessa janela. Precisa ser mais ágil. Precisa, talvez, até entrar em leilão em relação a alguns jogadores. O Vasco perdeu a oportunidade de trazer o Lianco. O Vasco precisa trazer um bom zagueiro para assumir o comando daquela zaga lá. Porque você vê, em muitos jogos, os adversários chutando a gol de dentro da área. Bom, deixa eu rodar a vinheta do quadro Prorrogação. O Prorrogação finaliza esse vídeo. Bom, é uma denúncia grave. A atleta Ana Carolina Vieira, da natação, foi excluída dos Jogos Olímpicos. Segundo o COBE, ela teve um problema gravíssimo de indisciplina. E ao retornar ao Brasil, ela usou as próprias redes sociais para falar sobre o tema. Eu não consegui contato com ninguém. A partir do momento que eu saí da sala, que me anunciaram que eu estava fora, por más condutas. Graças a Deus, eu vou provar tudo, que eu não tive mal conduta nenhuma. Eu não consegui ter contato com ninguém em nenhum momento. Eu consegui ficar sozinha. Tinha uma moça me acompanhando o tempo todo. Pedi para ela deixar eu falar com o psiquiatra. Ela não tinha deixado no momento. Falei, eu quero uma água. Eu não podia ir pegar. Graças a Deus, depois eu consegui falar com ele. Saí de lá, deixei meus materiais. Não sabia o que fazer. Eu estou desamparada. Não consegui falar com ninguém. Ela me mandou entrar em contato com os canais do COBE. Como eu vou entrar em contato com os canais do COBE? Sendo que eu já fiz uma denúncia. Nada foi resolvido de assédio dentro da seleção. Eu vou falar com os meus advogados, tudo certinho. Mas eu prometo falar tudo e é isso. Eu estou bem. Estou triste, nervosa. Não sei. Mas eu estou com o coração em paz. Há que se ter um esclarecimento melhor sobre essa situação. O que de fato fez a Ana Carolina Vieira deixar a natação. Ela não vai competir. O namorado dela, ele foi apenas advertido. Ambos saíram para dar um rolê pela cidade de Paris sem autorização do COBE. Mas não foi esse o motivo da saída da Ana Carolina da delegação. Tanto é que os dois saíram juntos, retornaram, mas ela, por outro motivo de indisciplina, acabou retornando ao Brasil. Não vai competir e agora ela diz que houve um assédio, mas a gente não sabe se esse é um caso antigo e o COBE não investigou. Enfim, carece de melhores explicações. Primeiro, a saída da Ana Carolina Vieira e agora algo ainda mais grave sobre esse tal assédio, que ela também não revela se foi um assédio moral, se foi um assédio sexual. Ambos são crimes, mas um tem um peso diferente do outro e é preciso que tudo isso seja melhor esclarecido. De segunda a sexta-feira tem a Hora do Vasco, no meu canal do YouTube. Ao vivo, programa para a gente interagir melhor. Estou te esperando.